Salve, salve galera do automobilismo virtual, quem fala é o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos para esse novo vídeo aqui do canal, explicando como criar a sua própria liga no F1 2019 para a PS4, Xbox One e PC. Você tem os eventos oficiais agora da F1sports.com, eventos que levam você para o Mundial aí, correr ao redor do mundo, correr ao redor do mundo e disputando vários prêmios no Tour Mundial da F1 2019. E agora eles criaram também esse evento semanal, onde você faz os treinos livres, classificatórios e partida online. É muito parecido com o modo GT Sports, modo esportes online do Gran Turismo. E o que eles reforçaram um pouco, tornaram os menus mais intuitivos, até para você criar a sua liga ou se projetar mundialmente aí com um piloto virtual profissional. Eles criaram esse calendário aqui, onde ali você vê a ticagem vermelho para os eventos da F1 Sports. Em azul claro, você vai ver os eventos onde você cria as ligas e também outros informativos enquanto atualização programada do jogo, como marcada aqui em laranjas, eventos de manutenção. Então pelo menos o que eles prometem é avisar a gente aí sobre todos os tipos de atualizações que vão haver no jogo. Esse é o calendário principal, você vê ali no menu, no principal menu do jogo, onde tem as opções, no modo solo, antes do modo solo, você consegue identificar tudo o que tem de oficial e também o que você personalizar para eventos no jogo. Claro que as ligas hoje do automobilismo virtual já tem suas redes sociais, seu canal no YouTube, enfim, já tem a sua própria organização, suas planilhas, seus banners, mas é interessante para quem quer formar ligas, quem quer criar ligas, grupos de amigos, esses eventos já com hora marcada para montar, já deixar o lobby pronto para a galera entrar e se identificar. Você vai ali no multijogador e na opção ligas, na opção ligas. E aqui você tem ali também informações de resultados da última semana, de evento semanal da EALY. É interessante porque agora você consegue identificar quais são os pilotos mais rápidos na atualidade do jogo. Você vai ter ali os pilotos com desafio que eles fizeram do evento da semana recentemente, foi o da EGP da Áustria, até porque entraram na vibe aí do F1 oficial, onde o Verstappen venceu o GP, ultrapassando ali a tocada de roda o Leclerc. Então eles aproveitaram para fazer isso. Aliás, propositalmente, eles também colocaram ali o início da temporada na carreira do F2, já quase que numa etapa da Espanha-Áustria, quando eles já previam lançar o jogo. Inteligentemente, eles não começaram a temporada na F2 na Austrália. Você começa ali o modo carreira no intervalo entre Espanha e Áustria. Áustria, aí vai saltando ali já no meio da temporada. Aí você vê os melhores tempos BRs, que eu vi ali para o Bruno Esportes, era o melhor colocado de EGP da Áustria, e os outros restantes ali era a minha lista de amigo. Lista de amigo, eu vou adicionando, você deixa a sua PSN aí no comentário, para entrar na lista de amigo e eu poder fazer uma tomada de tempo ali, o top 100 brasileiro, tomada de tempo em cada circuito. Ou seja, ele me adicionou com amigo, eu tenho acesso e consigo definir quais os melhores brasileiros. Vou atrás ali na leaderboard mundial, no global, vou atrás de brasileiros, também para saber quem tem o melhor tempo. Criado a liga, você vai ali em opção de nome da liga, criar um nome genérico aqui, ia colocar ZZZ, mas não, vou colocar ZGT. ZGT é uma homenagem ao Azuqueiro, pioneiro aí no Gran Turismo Esportes, os primeiros a fazer grandes eventos online desde o PS3. Vou colocar uma homenagem aí ao nosso William Azuqueiro, William Pereira. E aí você tem ali como colocar a região também, que fica mais fácil para a galera buscar a sua liga online. Isso é muito parecido com o FIFA no modo ProClube, você consegue identificar as ligas, buscar ligas. No caso do ProClube, você busca um time, um clube, para entrar. Aí você põe o padrão da liga, tem esses símbolos ali pré-definidos para você colocar na medalha. Coloquei algo mais parecido com a bandeira do Brasil, define as nuances, cores ali. Veja aí os símbolos que você tem, essa mesmo que se aproximou mais do Brasil, defini colocar ela. Depois você vai na tela de avançar, criado o ícone e a medalha da liga. Aí sim você vai para os detalhes, quando você quer fazer uma liga programada, sob demanda, ou seja, vai ter a data para começar ou demanda, se você atingir o número de pilotos suficientes para começar a organizar, dar início a ela, ou seja, encher o seu lobby e aí você já pode iniciar a liga a qualquer momento. Isso é interessante. Coloca ali também a opção de você fazer mais, mais de uma etapa, marca o dia ou o horário e coloca mais de uma etapa na semana, quantas semanas você vai realizar. Tem o número de etapas mínimo que eles pedem, você colocando aí, por exemplo, no domingo, à noite, ali como eu coloquei e aí é muito parecido com criar o lobby. Eles vão pedir para você criar pelo menos, ou selecionar pelo menos cinco ligas. Tem que tomar cuidado para não colocar as pistas que tem um circuito curto aí. Normalmente o circuito curto do multiplayer, a galera faz mais que uma seletiva, não prefere o circuito completo. Feito isso, você já vai pular para a etapa de formato de liga, descrição, vai ter as opções de colocar a inteligência artificial no lugar ou não. Então, quando cai o adversário, ela fica ali em modo ghost, modo fantasma. E você pode colocar a IA, mais à frente você vai poder definir também até a dificuldade da IA, a velocidade com que ela vai andar quando o adversário cai, ou até a presença dos carros da IA, jogar com os bots mesmo. Você tem ali também como deixar a liga aberta, pública, isso é interessante. Se você aceita que os pilotos façam convite, às vezes você tem diretores que organizam a liga com você, então você pode colocar os diretores também para fazer as adições dos novos pilotos representantes. Feito isso ali, tem outros detalhes que você pode personalizar, e aí você já vai ter ali datado o próprio evento. Neste calendário que a gente está entrando agora, você só vai ver o calendário com as etapas da liga. Você não confunda esse calendário com o calendário que fica na tela principal do jogo. Você vai ver aqui, eu vou abrir agora, vocês vão observar que não tem os outros eventos, oficiais da F1 Sports, você tem só as etapas da sua liga, como eu criei lá, a liga ZGT. E a Liga Pro Series eu tinha criado pela primeira vez só para ver como é que funcionava. Não está ativa, não precisa procurar a liga aí, que eu não vou organizar lobby nem em liga de campeonato. Já tem bastante liga no Brasil, não há por que fazer mais uma liga não. É mais o que eu prefiro mais incentivar e correr naquelas ligas que encaixam o meu horário aí de amigos. Aí no calendário geral você vai observar que aparecem os eventos da Esporte Vermelho, as atualizações programadas e também em azul, como eu disse, apareceu ali. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final, deixe um curtir, compartilhe esse vídeo, galera, para quem quer criar a sua própria liga. E deixa aí o nome da sua liga que você participa aí no comentário, deixa a liga aí para a gente saber onde você corre. Então a liga com onde você corre, como também o sua PSND para eu poder adicionar aqui e entrar no Tomada de Tempo. Abraço e até a próxima. Fui! Abraço e até a próxima.